Ah, liguei lá, Midori, vai lá. E pega o xamã ainda. Lince, lince, lince. Dá pra bater ela no mato e espitar uma arqueira ou então ficar dando extinção. Muito de boa de upar ela, achei que sim, é difícil acabar pelo pior. Pô, dá um chocolate pra ti com mim aqui, Gui. Um e seis. Tem um, tem um servidor dele não? No pike não tem, não. Tá na rua. Caiu anca, normal. Uma tela aí, se eu nasci aí, Pô. Peraí, deixa eu te mandar o link lá. Tem sáfere aqui. Ah, tem sáfere? Pera de boa, tá subindo aí. Aqui, eu vou te passar, mas é bom levar, é bom levar, é bom levar. Fala aqui, Gui. É que eu tenho seis aqui, mas nunca sabe, né, Gui. Você pode deixar uma bênção pra mim aí ou uma tela? Você faz com a arazú, Gui? Ela fica sempre em uma, o, 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 o... O Ferreira, vai lá e volta, vai lá e volta, senão a gente... Dá um quarto quando você for pra lá, quando deu correndo. De novo, na hora do bota que ela... Aceita, aceita. Aceitei, aceitei. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É a segunda vez que esse time boss... Ei, aceita, cara. Quero clicar nesse bagulho aí, mano. Então vai, vai, desmodifica o negócio aqui que eu vou tirar. Meu Deus do céu. É o quarto. Tô falando pra vocês, porque eu vim em cima. Ah, tá bom, eu catei, eu tô ali, inserido. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou apetar aí como... Faga aí. Eu vou levar pra ver aí. Tá, então eu vou ouvir tático a mim aí. Achou o link lá, Gui? Quem quiser, tá cheirado. Eu quero. Não. Ó, tá bom aqui, Gui. Tá que já queimado. Tático zero. E aqui tá a fula, Gui. Tóche. Tô com o abismo aí. 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 É daqui a pouco, meu irmão. É um loguei aqui tomando a cinelada na casa. Tem três vagas, hein? Três vagas. Ft, rocumbole e as. Eu quero aqui. Loguei aqui. Quer curirinho de sátira? Manda em mim aí, Loguei. Rocumbole e as. Quer? Vê se eu vejo seu boneco aqui. Eu sou bem. Eu sou bem. Eu sou bem. Esse aí é o cavaleiro real. Vou te evitar você, relaxa. Uai, muito sonho, mano. Eu peguei, velho. Te mandei mesmo. Vou curar vocês. É isso mesmo. Ah, Biluca, você não maturou a procura da saca. Eu te mandei aí, Midori, olha lá. Capturante, né, garoto, Midori. Que isso? Biluca não matura a procura da saca. É desse jeito agora, meu irmão? Já nasceu o trem? Já nasceu, pô. Tá. Se alguém precisar de vaga, é, deve tirar um segundinho. Tô subindo. Eu quero o PT, eu tô subindo. Falou, filho, falou. Pode mandar, rocumbole. A Maria Buffy. Eu acho Maria Buffy, nunca vi. Nunca vi, cara. Que absurdo. Ia dar possível. Acho que não. Que absurdo. O que você ganha? Deixa eu dar o valor e ele tira aqui. E aí você manda valor não. Tem vaga aí pro buff? Deixa eu dar o valor não. Deixa eu dar o próximo boa sal. Valorzinho. Esse aqui vai precisar. Nossa, linda hora. Botei em Cafoe. Essa vaga, cara. Guia pelo left também, Gui? Valeu! Agora... Quero chegar as 1500 skills lá, o Alpha, espero que role o PVP, falo mesmo. Faltou mesmo pisar o Alpha e o Zezão também. Vai apanhar muito. Falo logo. Tá de boa lá agora? Sim, não sei, só abri. PTzinho aí, com alguma vaca? Tá travando, Gui? Tem minha não. Tá voltou, voltou, relaxa, tá safe. Paguei, tá lindo. Vamos ver se a minha tava... Tava na nossa live aqui. Tava travando aí, tinha parada aí, fechou lá. Tava de novo. Tava de novo. Tava de novo aqui, ó. Tava de novo. O Torino, vai estar ao vivo, só bora. Só no torino. Acabou, só bora aonde, Carlinho? PC? Bora de novo? Tá de volta? Bora pra casa? Falei pra ele vim aí no lau fazer um ciclo de amizade, mano a mano tem galera. Fala que vai brotar. Vou ganhar de sarsa esse boss, hein? Se tu ganhar essa porra de sarsa última parte agora. Eu também vou te matar. Por que rapaziada? Você tá sem thanks, tá sem nada aí velho. Quem disse que tá sem thanks aqui? Eu tô vendo. São seus olhos que estão enxergando essa parte. Animal né velho. Todo mundo controla em mim no jogo. Só ele tá certo. É o jogo que jogaram com efeito. Efeito não aparece assim. Só a sua então né cara. Tá. Todo mundo tá preto aqui. A sua é invisível cara. Tá quase zerado. Tem que seguir. Me dá moderador pro banheiro. Mas Midori, tá mais intimente vim de novo? Nananananana. Ó Midori tá merecendo aí um moderador de sala, hein? Falo mesmo, hein. Ah, falei, mandeira dar na live. A live não, a live já é demais, mano. Ele vai quicar o fogo inteiro. Nossa, não, não dá pra ele não, velho, que ele vai ficar enchendo meu soco, velho. O juinho, nossa, ia virar bagunça. Nossa, os caras, eles vão ficar na sala, velho. O primeiro cara que me xingasse, eu já ia dar o kit. Nossa, eu juro que eu ia me irritar com ele, velho. Caralho, você gosta, Midori, os caras te xingam, velho, igual moeda de malandro, você gosta. Que isso? O Juninho, então, mano, o Juninho entrar no teste, e aí, né, sabe, o kit? Sim, mas eu ia te dar um zero segundo, Midori, você ia ficar zero segundo esperando. Infinitamente. Que isso, hein. Vai brigar lá em cima, rapaziada, ó. O que ferrou? Quai, quai? Ô, o que você fica pra mim, ó. Muito sumi, ó. Sumi, muito sumi. Dois. Gui já pegou tudo, ali em tempo. Que que, mano? Que que pariu? Valeu, valeu. Caralho. Não tem nem pós-drop esse, cara. Ai, meu aqui é matador de boss, né, mano? Não é de hoje. Desde que lançou esse boss aí que eu venho aqui, é dois pra um. Porque eu mato um e perco o outro. Não falha uma. E agora o time boss em forma. Querido, já vi. Ô, Roma. E agora o time boss em forma. Vou rouba. Ô, Roma. Tchau. Tchau. E vai rolar o PVP ou não vai? Será? Não tem nada, ontem não rolou, hoje não vai rolar também não. Também acho que não, mano. Ah, eles vão ter que chamar outra remessa do Azeal. É ouvir... Quando os cara... Ó... Quando os cara tinha 10 play que joga, porque migrou 5 do Auel, né? Daí 3 do Auel foi embora, acho que só 7 agora. Ah, mas a gente também, né mano, chamou ontem 3 da manhã, ligamos pros caras do Valento Logar 5 sass pra matar os caras, os caras ficou tudo, né? Mas aqui é pro Valento, né mano? Pode olhar o TS aí, ó. Deixa eu ver quantos do Valento. Ixi, tá nem pra contar, mano. Perde até de conta, cara. Cadê ele cordoso, cordoso menino do Valento, né? E aí desculpa, né mano? Sempre vai ter alguma coisa. O cara morre, já tem HP. É... Na centragem, ontem tava centragem, não véss. Tá de forte imagem, viu? O cara é feio demais, mano. Sério mesmo. Vai embora, vamos drófar um celular aqui. Já viu que o Lampa, Guilherme? Desculpa do Cega que ele não enxerga. Os camaradas são assim. Não entendi o que você disse, velho. Não. O Cega fala que a desculpa dele é que não enxerga. Se o camarada do AZ é essa. Ah, é mesmo? Ué, Cardi. Carlinho, tá em live? Tá em live. Joguei o Publite. Ai, não, mano. Eu vou dar a live dele. Bora pra treta, filho. Manda a live dele pra tu. Então, aí. Segue ele lá, pô. Dá um like pra ele. Ah, siga o AZ não, mano. Porra de Deus. É, Cardi é maneiro, pô. Só porque o cara é do AZ ele não é maneiro. O cara é do AZ, ele não é maneiro. O cara é do AZ. O cara é do AZ. Eu mato ele. Eu xingo ele na hora do PVP. Eu falo que ele só dá PD e tal. Que ele é um bicho. Mas... Essa coisa já fica de boa. Já de novo, tá ligado? Como é que eu faço as vezes que eu tô fazendo? PVP é assim mesmo. Valeu. Porra de novo. Niangogago. Nossa. O Cega tá pegando minhas PT tudo, velho. Tem que voltar a jogar de Pyke esse bicho aí. Fechou. Aqui fechou. É... Tipo, ele tá onde também. Se alguém tivesse invalor... Aqui ficou ruim. Tem invalor onde? Esse aqui é do Roma. A do... 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 Tá sim, tá sim. O time boss. Mandei no Roma. Tá sim. Esse aqui tá escondido... Tá escondido, mano. Mas não chega a PT nele mesmo? Aí ó. Não, escondeu, pode lorar. Peraí, então. Tô, toma. E aí garu... Vou pegar um tom, colar aqui sozinho. Eu te comigo vai sair voado, sair da tenda. Vai dropar o outro roupão, velho Mandar a foto da minha benga pro doentão lá Falar aí, toma, se você quiser, eu quero tag Cuidado a tag agora Filho, vai te dar tempo a DM da tag, filho Vou te dar outras coisitas mais, mano Ah, fora a tag, você vai ganhar? Não tem nada, mano, como é que ele tem que parar, ó, filho Tô doido hoje, hoje eu como, hein Tá doido Tá amarrado Tá ali, muito lero, lero, mano Tá porrendo Tá saindo o alfa, tá saindo o zinho no ar Tá boa, né, velho Se eu pudesse Ô, Tô, a PT do Mitsuhide do Roma, tem uns três horas Vou preencher Tem uma Tem uma? Isso Manda aí, PT, no Roma 01, que hoje Tá certinho, pega mais burro também Não, não, beleza, meu irmão Relaxe Aqui Ah, caí um buraco Bora seguir o julinho, dá um like Já sou inscrito Ai, gozo, cara Boa, faltando esse 999 pra gente ter mil inscritos, hein, rapaziada Não tem nem a senha, velho A única coisa que eu posso fazer pra você é isso, né, no mínimo, né Não, é o mínimo, mano O like, a browser, GG mesmo Que isso, apagou, apagou, filho Apagou os crimes, mano, obrigado Apagou, meu irmão Caralho Caralho Tô feliz, hein, velho Até o cachorro chorou Cachorrinho humilde Duas lives abertas hoje Eu já vou estar no lag, hein A gente vai dar um ritmo Só vou jogar assim agora, velho Abri lá, foi feito, abri live Dá um corridinho Ah, dá um pedindo buff Meu Deus Ele é maluco Vai, Ferreira, tira esse amarelinho aí, mano Me dá corridinho, eu achei que fiquei o corpo Fica a cara dos malucos, mano Fica a percadinha aí Fica até ligar o large pike aqui, ó Eu desliguei o top a essa aqui Que eu não sou humilde, né, cara Ó o do ali em cima, sério Ui, cê tá em live? Tô sim Depois eu vejo contigo Não, 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 não Depois eu vejo Não, pode notar o som aqui, mano Tá lá Mutei também aqui Tá bom Eu vou divulgar as lives de cês lá, não Fica morro Relaxa tua chirrasta Bota lá, relaxa tua chirrasta, meu mano Eu não, mano Quantas kills cê tá, Tosh? O Grame Summers dando aula Ó, eu vou pegar aqui quantas kills cê tem E depois do PVP no aula Vamos ver quantas kills cê vai ter Se tiver PVP, né Não, vou ter nenhum Porque os caras não vai hoje, eu acho Se tiver PVP Vai que tem Mas, mano Nessa quantidade nós tem aqui É, eu dou um dano Alguém pega kill, velho Não é todos que eu dou o dano Que eu mato Mas eu pego A maioria é mais fácil É mais fácil se eu pegar kill Do que eu pegar kill Do que eu também, cara Ah, eu pego mais kill que todo mundo É, mas tipo assim Não Não importa muito, velho Importa só que eu gosto de matar demais esses caras Isso eu gosto muito Gosto muito, meu mano Ah, eu gosto mais que 1485, ok? Ah, hoje 1500 ali Dá pra pagar o gado, no mínimo, né 15 franguinhos Que vai ter uns dois que tá correndo de um lado pro outro Os franguinhos saem correndo no mapa, eu acho Vai, porque a correria é dano Igual sai todo dia, velho Ai, vai ser, ó Já dá o buff pra gente aí Pra nós chegar já porrando Fih, 7x300 de máximo, gente Tá amarrado Dá um lateral de 10k aqui, sim Bora, bora Forte trem Vai cair um muleto pra nós Nossa, Biluquinha Tá o notitab E aí, meu mano Tropeçou aí, Biluquinha É, no começo vai dropar alguma coisa, né É hoje que eu lembro Vai dropar, meu Muleto Nossa, o Boston Mufu é vazio, velho Lateral Coroa É engraçado Eu não vi que você tinha que ver Piar Com esse canal Não mata O que aconteceu, o John? Deslê? Tá com o John Lê aí, meu mano? O John acho que nem aí tá, fi Foi matar a sucuri O John, bora, John Tá sem o trem Oi? Oi? Foi 15% meu mano Ele pô, tá ligou o louco lá Tô rebufando agora, fi Onde que essa música, tô ouvindo, viado? Ah não, é da rádio aqui, eu tô vendo É só que era live? Muita coisa aberta, mano Se vir trocar comigo vai morrer no lag, fi Fala mesmo Sim, começava a ter treta assim Abriu live, foi feito 10 YouTube, é isso Mano, tô ouvindo rádio, 2 YouTube UHD Que jeito Canta pra nós então, mano Canta um peixinho pra nós aí, velho Aquela Canta um peixinho pra nós aí, mano Gente, cê gosta Ah não, não, não Qual a hora a gente já caiu que cê me dou Tá, cê tá, de novo assim Que isso, cê nem sabe o que tá tocando, mano Então beleza Fala comigo mais Nossa amizade termina aqui, cara Eu te ligo, nem você me telefona Papo meio pederástico Música do prazer Você dando uma de raze ou algo pra cá? É rádio, é rádio, né, música minha Toca várias, fô Papo que muda Música de paticina desvairada, meu mano Bem antiga, cê é a música, gente, eu acho Você nem sabe que música é, meu amigo Nem mandou de tudo, velho Ah, o que você tá dançando, hein, eu acho Ah, velho, isso é bom Beleza Ah, você é PokiPok, eu acho Oh, na moral, velho Tô dando intimidade demais pra vocês, mano Beleza Vira o PokiPok, eu acho Vira aí, vou bugar a tag Vou te mostrar PokiPok na sua cara Mano, na moral, vou bugar a tag, vou ver se os caras lindem da PT, mano Vou pro time deles pra ver se o equilíbrio, né, demorou? Ver se o combate? Demorou? Será que os caras aceitam, mano? Vou lá falar com você, vai na live dele, ó Os caras aceitam qualquer coisa, rapaz Os caras lindem, tem pudor não, filho Alô, Carlinho É só o time de vocês hoje, man Carlinho Tô digitando pra ele, ó, Carlinho Desculpa, desculpa, desculpa Não olhando os móveis Fica mais tracado Não agora, né Outra vez que eu ia falar Tá mostrando só lá no Publite, parado Trabalhei aqui Ó, clico nervoso Tuesday 11, 10 Aqui tá 18 Doido Pô, é o último episódio da novela hoje, né, velho Bicho tá pegando Falei Carlinho aqui, vou ver se eles me aceitam lá Contra vocês Pega a telinha, pega a telinha Pega a telinha Pega a telinha Pega a telinha Mas não é amigo, né, tá ligado É, lá, é, lá É, lá É, lá Ferreirão É, dó Caralho Pega tudo, velho Dá um trem pra mim aí, mano Puta merda, viado Eu dropo antes mesmo, hein, velho Eu sou o amado do trem, mano Não dropo nada, filho Os caras pegam tudo Sai fora, a última vez Amado pra mim, abismo Quezinho vai cair Ele fala que é escama, velho Tá achando que é escama, mano Fala com ele É um papo reto, mano Vai pular o muru hoje, Tóssio? Não, só pra tá igual lá um pouco Igual lá não Senão vai tomar um pau igual, né, mano Mas Vou dar um ânimo lá nos caras, pô Pra dar um guinada Caralho, pô Caralho, pô IRJ, olha lá O cara joga 200 horas PUBG E é horrível Porque PUBG É pior que eu Mano, ele largou agora O que que é esses valores aí, hein? O que? Oi? 2 mil que manda o PT Manda de novo O que é esses valores? É a quantidade de kill no PVP Cada um tem O Toshi O Toshi Querem tirar O desempenho do Toshi hoje Antes do PVP E depois Quando acabar Se tiver, né? Quando acabar Eu vou pegar de novo O que que tá rolando aí, meu mano? Tava pra mim Eu vou pegar o Nenca aqui, então, cara Tô muito feio, hein? Contoração Tem uma vaga aqui, hein? Na Loba Tem três vagas aqui, ó Na linha, aqui O ROMA 0-1 O Tiko Mi tá ali embaixo Delta, Delta, Delta tá mais pedido que tira de cego em tiroteio hein Bilu esse é nosso líder eu não sou líder mas não quem quiser valor eu te comi tá lá embaixo jogando que sabe Biluco sempre o pior que eu acho que hoje não vai ter nenhum franguinho para a gente matar nem um vim lá aí ele tá fazendo uma razenda é realidade a vidranda né velho é realidade o papo eu loguei alfa de um monte lá dando perder eu quero ver quando for matar o o que eu vou no alvo se vai ter algum lado é difícil só as espadas voando só as espadas voando pelo lado é gangue do machado pessoal jogando machadinho de longe porque de perto eles não estão correndo é só aqui na lanta olha que classe tem vaga alguma pt aí eu só vim do eu só vim do vaga ó sabia fora tô chegando tô chegando aí eu tive que ir lá no empilar e passar uma runa só atrás do meu lado hum e aí 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 É um bichão mesmo hein Maidora É uma bichona fio É que eu não dou um balão pra meus boss Luka chegou pra pegar drop Luka chegou pra pegar drop Luka chegou pra pegar Vou pegar o drop aqui Boss agora vai ser Simo Raya Me liguei, é outro que mata a dor de boss Vai ver bem É o periclã O boss do periclã É não, é o Simo Raya Papo reto Vai ver, depois que matar Cê me fala, cê vê se eu sou pai de ná ou não Não, tchau O que o cara casou Bloqueia ela mano, bloqueia, bloqueia ela Nossa que pariu Caralho velho Que querem Ao vivo Ao vivo O que o cara casou velho O cara entrou no mapa hoje O cara entrou no mapa hoje Meteorito O cara deu um outro, a mão e arrebentou Caralho velho O cara nem que o cara ainda morreu O cara tá igual a morde fronha Entrou no mapa hoje velho Tá rosto Tá rosto Imagina tem um amuletozão Filho Nem ia entender, mas é Cristal ganhei Ele saiu correndo né Nem viu que tinha ganho Que é isso, Biloxo da Maricina Live Vamo lá pro Alfa agora matar Ó Zé me invita, vou invitar a Jalsina tua né Caralho O Zé por fim mano Você não quer pouco valor não O Zé por fim Demais Ó tá aqui, tá aqui, ai tá novo, tá novo Ai 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 ai, corre Já tomei Corre velho Caralho Tem até uns deus aqui Vai tentar arrumar casinha pros caras Tu se arrebenta agora, ô tocha arrasta Ai 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 me matou, cara Não quer me ajuda não, viado Deu mesmo Ai caralho, mano Eu dei mente na saca Corre filho, deu ruim Deu ruim, cadê você Cadê você Largueta porra Tranquilo, Rita Ai toma Foi uma outra Eu tu grupo Ferreira velho Vocês tão muito by's Caralho, esse é bufinho Dá pé, deixa pra nós Vem pra cá Caralho, tem a impuça Ó... fomego alí É tem os deus e um poquito E logo o lobinho, e aí me fudiu Ó o Mitsuhide, ai eu gosto Oh dá o buf aqui no boss, galera Vamos dominar o boss É o zéu cara Moça, morri vem pro boss vou subir, vou subir, eu tô sem escudo no pai Railandre, Railandre, vou te invitar Railandre ele já tá na minha, se fudeu tem uma vaga aqui tem uma vaga tem uma vaga quem dá PT aí menos é bufinho que isso, vem pra cá do loquinho, bufante tá bem, tem um pt tá muito forte, só vem pro boss aí que é bom boss, hein tá no mesmo tô subindo boss também pisai bosta, tá subindo aí também pode vir, hein, fi chama mais, chama mais chama mais vou pegar um gelo ali protegeu, já volto nossa senhora boa hoje é, é filho meu ciclino, você protege a gente vocês estão no boss não subindo aí, eu subindo, eu tô descendo aham pode ficar na rampa no boss bot vai shopping não, hein, mano você nem desce shopping não, meu Deus você abre as outras, meu mano nossa tem vaga na pt tem vaga na pt vaga na pt pôr um pãozinho, meu louco, aqui, ó vem aqui, vem aqui, toma pãozinho pra você ficar de boa aí toma um ep aí pra você ficar de boa aí, tá vendo, ó pei aqui é buco da guerreira, buco da guerreira ó, caiu ali, caiu ali isso, mano o cara chegou o cara chegou caindo, já, viado dá um véio 10, hein, Midori olha, muito dano, muito dano segura no valor o que aconteceu, o que aconteceu, velho? o que aconteceu aqui? ele também não, viado ele também não, meu mano ficou, viado pega ele, bom, vamos fazer o seguinte vamos pôr pra correr do mapa, fi não quero esses caras que perdem nós, não tomou 4k, 4k, meu mano vai, vai apanhar até lá na entrada hoje que eu tô brabo hoje olha, eu tô aqui, eu tô aqui atrás eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui é de beijo, que eu quiser apanhar demais tá sem buco, fã bota sem buco aí, ó tem seisinhas, nossa senhora tô matando ali tô sem buco, cara ah, não, tá sem buco, velho todo é bagulho, todo é bagulho eu quero valor, eu quero valor valeu, por favor, arqueira o que você tá fazendo aqui, meu irmão? pô, pelo amor de Deus, velho o bagulho aqui é sério, né trechinho de... arqueira levantou aqui, cara vai tomando chinelada na cara assim, um dia, isso aí pode, se quiser correr é mais tarde, lost tô brabo hoje pega, pega o argentino ali dedo não vende, meu mano só fala isso pra você, toma vira nesse merda que o dedo não vende já foi, já foi, fi olha o que sai desse cara pega, sai de boa só ladinha, fi, só lá morre não aqui, ó, toma dois, três, dois nossa, morri um, um morri não morri não morri não morri não morri não e aí, dá campo, seus lixos quero que vocês dá campo toma velho, tá correndo o pikezinho cadê, cadê, cadê cadê, cadê nem bufa, velho desliga esse amarelinho que você não merece, meu mano você não merece passa pra rocambole aí que você não merece, mano você não merece, é fraco toma ó, um hit, ó três, dois, seis toma nossa, cinco car corre, filho deixa nem bufa, deixa nem bufa, fi bate nele compra um dedo aí pra ser potássio ruim batou vaga, PT da rocambole e eu podia diminuir ter esse sentido de nada pega ele, meu mano tá com o PT, Laguerda? não o Mitch tá aqui, mano o Mitch perde nós só ladinho, um pike bosta da porra pode, pode e aí, dois, quinhentos, mil e quinhentos ó, tá em boas aí, galera bora, bora, bora ó, tá em boas aí, ó sei lá, acho que eu prego ele, fi pega, galera, tudo isso, meu mano solado, solado tem você também, sai de sexo você sabe que você não aguenta, mano três, oitocentos, já foi aí, eu vou correr de escudo, né que você vai me dar aquele sexo já foi, já foi também vem você, Deus agora eu sei, meu mano toma, mula de cu já foi, 5k, 5k isso é bônus, isso é bônus já vai, já tomou duas rainha, rainha, vira nela tô nela viu vai morrer, ó, vai morrer tá lá no boss, Johnny? não, tô subindo pra lá mas tá em abismo tô em abismo toma aí, ó sai do sexo você também é fraquinho demais essa triste amarelinha aí, meu mano nossa, aí eu tomei uuuh, tomei cheguei na cama, viado voltando aí, fi tô sem buff, era o buff tô sem buff, segura aí, segura aí, segura aí tô correndo, fi só que corre agora tô subindo pro boss, vamo embora, vamo embora corre relax, galera, tô lurando, tô lurando nossa, posso te ajudar quase morri, cara velho, velho, velho tô chegando ainda não tô correndo aqui, Toshi virou tudo em mim, cara mude, dá um velhozinho, por favor eu tô correndo, cara me largou sozinho, cara valeu você vai aqui algum apetite, parqueiro aqui tem uma vaga pode entrar aqui oh, vai olha o posto da vida tem que ter agredido sem clique nervoso, hein, meu amigo tem que me burdoando aqui, fio sem clique nervoso, hein dividi já tô clicando que sem clique nervoso, velho já tô clicando, filho isso nem é quando você pedir agora não morre, não, meu irmão mas já é isso mesmo vocês ficam olhando, meu rapaz tem dois pp, pô tem dois pp de clicar que tentou agora mas também, galera vou morrer de novo nossa, tô tarde de você, Toshi eu vou dar um teste em ela, Toshi oh, mito, esse é o meu valor eu morri Toshi, até boi, filho e aí, cara, esse cara vindo faz a contenção, irmão faz a contenção, faz a contenção até boi, filho os caras tudo batendo o boi, filho cara, que eu vou dar o buf, ó toma, levantei vai dar o fone aqui, Toshi nossa, agora eu tô fufado, hein fufoco, fufo e agnelso lá, galera isso aí tá matado eles? nossa, que tem dois, filho caralho, ganha de nada, velho nossa, esse cara tá maluco que maldade, hein, velho ah, chegou o Tio Plus, não, é a Arqueira, cara meu Deus tá nada, pô, arrebenta tem pp, teste, pp, acredita, pô tem a força de dar a mais pegaram o, o, dois, novecentos, dois, novecentos no meio da cozinha, aí, ó tá um velho, é a danda, pp alameco bora de ar bora de jogar igual um doente também tô muito vai levantar aqui, ó já prega ele aqui, deixa ele, ó prega, prega, prega dá um pd no limite correu o menino doido que valor bonito dois quinhentos nossa sumiu uma teira alta só de valor matriz deixa ele ver, ó que é isso, velho tô dando fez um menino, guia nossa, uma dois quinhentos na costa, na costa balô laguertar balô boss, balô boss não sei, acho que não levantou aqui só tem buf aí opa, vou pegar o morquinha eu quero o morquinha pra simp, 6, 5k e 8% afinal só de tera e os buf que pariu, viu correu também ainda round, round o quinhentos tá fora, né tá fora, né nossa, só ladinho 3k, 3k eu vou aí, eu vou aí ó, a arqueira me matou seu ladinho onde que tá rolando? onde que tá rolando isso aqui? na rampa, na rampa a putaria tá aqui nossa, eu tô sem sem bagulhinho lá, velho tá bufando ainda tomou uma deve ter de jajá deve ter de arqueira 3,600 sem valor esse xeus aí é bom? é, é, é é, é, é foi você, Tocha foi você, Tocha morreu, morreu tá campo, seus lixos campo tô mandando campo agora levantou, levantou aqui, ó é, dá não, então toma pega ele, pega o lixo se ele parar, ele toma, hein, cara 2,490 sem valor, velho esse cara tá boa coisa estranha tá caindo é tudo tô batendo é tudo tá caindo, precisa lixar um campo levantou de novo ainda ó, um arqueira já deu campo pega aqui, né nossa, deu nem tempo de usar nossa, nem consegui clicar no cara, velho que isso, rapazada cadê os trem? bora alocar os tempos isso, precisa de compra um dedo aí pra você potássio lixo correu, correu alô, Fiv, vou lá não é assim não Tocha não, cara, tio tá aí, FIT o cara já compra o IPT inteiro, cara eu tô doidinho também pra alguém aqui doidinho é o piscai tá FK aí, Guilherme? tá porra nenhuma, tá bufando, tá ganhando 3.900 eu vou pegar a cabeçada aqui na bala ali, alô, alô você aí tomou, porra, Vicky aí vai dar campo agora, dá campo que eu tô mandando tem um lar de maga aqui no campo não prega, prega, não deu não? dá um velho aqui, ó, quem tá lá no Mutsumi a rainha vindo ali atrás, só pede pega ela, deixa eu ver que é nela, viado, vem em mim, ó ficou tudo, nossa vou deixar o n com 2.400 mil aí, né 2.400 de novo, agora pega a arqueira, nice, n valor, mas de boa, Matel, sem valor, é fraco demais nossa, né, porra, tomou, tomou, né tomo, vim, pô vixão, prega aí, ele tá fudido já tomou, tomou muito aí tomo, isso aí ah, sei a primeira de perda ou morrendo, adeus ah, sei, sei, eu vi aqui no mato volta com o fombosso eu vou a rainha vindo ali atrás a rainha vindo ali atrás ah, toma, com 4 e meio tá vindo de frente, né, nem vi toma, 2.400 deixou, né 2.400 deixou ainda parou, uhuh, muito fraco compou um dedo aí, seu rombado, fraco sacão, feliz pronto, agora vamos lá pro boss, galera vai perder por cento de novo aí, ó igual ontem, emocionado no tvp relaxa, toshasta nossa, tem lá, 1.500 skill de, já matei esquina aí umas 900 vezes o resto dos caras não sei de matar já esse não é o ritual, pô não, ele é o deus do preston ele é o deus do preston se fosse problema aí, era outro mas já vi um cara aqui no jogo já que já bate, ninguém fala nada vai gritar quase gritei cara que tinha tudo e do nada clínica e a casa cai, esse cara aí não manda o mimo e o vendedor de cigarros do paraguai, tá ligado também argentino tão rico igual esse cara aí ele deve vender sussex pra carai lava jato uma hora chega né Toti uma hora chega lava jato e quantas grana dos argentinos? uns dois ou três pô não sei também, posso falar no merda ai chegou 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 o merda ali ó tô vendo o merda na nossa tem quatro canelas velho tem mais dele acabei de jogar aqui não tô vendo você não? eu fui correndo de trás do lixo ali mas vai não perai vou usar só tem que ser a sassia né velho tem que pegar na sassia eu fui o sassia mano cheio de cara possível aqui pra matar ele ele vai matar sassia mano dá um velho 10 aqui né vendeu 2% antes aqui lá né na hora que nós limpou lá relaxa que hoje ele tá com 50 resto cara e deixa eu iou vocês não vão acreditar meu pra desespero sou fereira sou fereira em mim meu sou fereira olha o peter boloso miluca caraca meu Deus você não vai jogar nenhum Veros é possível bora gente mata o tatleão eu ganhei até um guerreira guerreira meu tem uma zona aqui galera quiser dividir ó duas roxas três verdes um azul não tem ouvido tropei tropei azul tem aqui um azul também joguei no chão azul vou pegar um azul também aqui valeu obrigado boa noite 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 cadê esse doente aí cadê os caras? um beta já? um Z1? Z1 aí companhia eu vou dormir rapaziada tô aí 6 horas vou acordar chama de fraco chama de fraco chama de fraco velho tô indo tô chegando tô chegando meu mano vou chamar todo mundo de lixo o que que essa arqueira o que que essa arqueira tá matando os outros? o que que essa arqueira vem hein? o que que você vai matar agora fi? cheguei como você também como sai de sexo? tá deixa aí deixa aí deixa aí você vai passar pra você mesmo? o que que você vai fazer? não sei você vai fazer minha runa? ah não então deixa aí mesmo deixa o bônus receito mas esse aqui é a verdade